então você está a fim de criar canal dark com vídeos onde você não aparece então opa você sabe que o hitfilme é muito bom para criar vídeos assim e agora com as novas ferramentas fica mais fácil ainda então vamos lá dar uma olhada nessa nova versão do hitfilme como fazer um canal dark usando o hitfilme express vamos que vamos eu sou leandro freiro você está no shockwave tutoriais edição de vídeo aqui você aprende várias técnicas e várias dicas pra você está aí criando vídeos incríveis mesmo sem precisar usar muitos equipamentos em programas caros então vamos lá mas antes se inscreve no canal e dá uma olhada na descrição porque tem promoção de curso lá na descrição tá e um curso novo um curso novo onde você vai aprender a editar vídeos mais usando o cap cut um app completíssimo tá e você vai aprender tudo 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 a criar vídeos profissionais cara então e tá muito acessível esse curso vai lá agora vai lá agora aproveita essa oportunidade vamos lá então vamos que bom bom eu vou usar como exemplo aqui uma edição que eu vou fazer para um amigo meu que ele é pastor e ele tá criando um vídeo né onde ele vai estar aí dando mensagens evangélicas bíblicas e ele me pediu ajuda eu vou ajudar ele nisso aí beleza mas o que eu vou fazer aqui serve como base para você fazer qualquer outro tipo de canal é dark você vai estar colocando a sua voz gravada com imagens e vídeos e uma música de fundo e alguns textos então é uma edição básica bem tranquila de fazer venho em a tua organização pode estar um pouco diferente diferente aí tá mas você vai vir aqui mídia e você vai estar fazendo o que aqui em mídia importando aqui em porte mídia os arquivos que você vai usar para fazer esse trabalho e a primeira coisa que eu vou fazer eu oriento você a fazer é colocar uma uma introdução uma animação de introdução ó vou abrir vou importar vou trazer aqui para minha timeline e eu tenho o primeiro elemento ó minha palavra é como um martelo que quebra a pedra jeremias 23 29 eu sou o eduardo e aqui você sempre terá uma palavra de fé esperança para o seu coração legal então essa aqui é uma introdução que eu fiz usando a voz dele e uma animação a partir disso eu vou fazer o que agora vou trazer o áudio que eu vou a gravação que eu vou estar usando para fazer o meu vídeo então vou lá importe mídia e vou na paz onde tem o áudio ou posso simplesmente pegar esses arquivos clicar e arrastar para essa área de mídia trouxe ele pra cá bom uma vez que eu trago ele aqui para cá voltar arrastando ele aqui para minha timeline na parte do áudio ó então agora eu tenho isso aqui a gravação se eu der um play se você tá aguardando o cumprimento de uma promessa beleza aqui tem o áudio bom que que a gente vai fazer agora começar a trazer imagens aos poucos ou vídeos que tenham a ver com aquilo que a gente está falando tá a duas maneiras de fazer isso posso estar colocando as imagens e depois fazendo a gravação por cima tá inclusive em tempo real né mas aí você vai ter que ter um microfone conectado na sua placa do seu computador beleza ou você pode estar trabalhando fazendo aqui dessa maneira que eu vou vou mostrar agora que é o seguinte vou pegar aqui ó a primeira parte eu sei que ele fala sobre um texto bíblico então vou colocar uma imagem que é uma praia assim um mar tá e um texto em cima então você já vai aprender a trazer a imagem ou vídeo e colocar um texto já com a voz no fundo então vamos lá vou importar essa imagem eu tenho uma pasta aqui com algumas imagens que eu sei que eu vou usar vou selecionar aqui ó e vou trazer essa imagem para cá ela já vem com o áudio dela então vou colocar aqui para cima para não ter problema e essa imagem aqui é esse esse som dela eu posso diminuir bastante ou simplesmente posso deixar o som tem um som de mar aí mas que eu vou fazer vou clicar com o botão direito vou aqui ó em um link vou pegar ele aqui selecionar ele e vou dar delete que eu não quero usar esse som tá eu vou trazer minha imagem bem aqui para cima aqui do áudio então agora eu tenho a voz eu tenho uma imagem e vou colocar um texto que ele fala sobre um texto aqui ó com esse contexto todo aí ou seja ele tem um versículo aqui então eu já sei qual é esse versículo tá então que eu vou fazer vou clicar com um ar aqui em cima vou clicar em cima e vou arrastar aqui e vou digitar sobre esse versículo que ele está falando poderia também usar uma imagem já com esse versículo escrito mas eu quero ensinar vocês vocês já tá inserindo também textos beleza bom agora que eu vou fazer vou clicar aqui vou selecionar tudo vou vir em text e vou clicar nesse daqui do meio que é sincronizar tá tem esses dois aqui alinhamento à direita alinhamento à esquerda esse é o alinhamento centralizado beleza vou aumentar um pouquinho aqui a fonte cadê o tamanho da fonte e feito beleza então esse aí tá meu texto tá vou fazer o que vou colocar ele amarelo só pra dar um destaque aqui do fundo beleza e vou vir aqui em efecto e vou procurar aqui ó drop shadow vou arrastar pra cá então aqui tem uma sombrinha agora o meu texto então agora tá tudo contextualizado a imagem no fundo a voz né e o texto olha só quero acreditar que você já esteja familiarizado com esse contexto todo aí então ele conforme ele tá falando aqui esse texto já vai aparecer aqui eu vou vir aqui selecionar o texto vou vir em efecto vou limpar aqui e vou em transition aqui ó transitions video e vou vir aqui ó dissolve cross dissolve vou clicar e vou arrastar aqui pra cima do meu texto ó se eu aumentar aqui o zoom da timeline aqui embaixo ó ele aparece ó eu vou deixar com que ele vá aparecendo aos poucos ó beleza beleza então até e aí você já entendeu pra mexer aqui ó no zoom da timeline eu posso segurar o control e rolar o scroll do mouse a bolinha do mouse ó e ele vai aumentando e diminuindo o meu zoom é mais rápido né chamado atalho então o que que eu vou fazer agora eu vou tá fazendo isso ao longo de todo o vídeo eu vou tá inserindo aqui imagens que estejam dentro daquilo que eu tô falando é isso que você vai fazer no seu canal dark você vai ter um texto pronto onde você vai gravar sua voz e vai começar a começar a contextualizar bom beleza então você já entendeu como é que faz né já com áudio gravado mas você diz leandro eu quero já pegar esse texto daqui ó e falando em cima do texto bom é uma ótima maneira também de estar fazendo vídeo posso estar colocando imagens aqui escrevendo meu texto e depois eu vou falando em cima com as imagens dá pra fazer e é muito tranquilo de fazer aqui no hitfilme é só você vir aqui em mídia tá vem em new voiceover tá quando você clica em voiceover você tem aqui um dispositivo para você estar narrando a sua voz uma janelinha tá e você tem que estar com o microfone conectado quando você fala olha o que acontece a lá mexe aqui ou seja o microfone está ativo beleza então vou lá vou dar um clique aqui e vou narrar em cima do texto olha só 321 vai porque assim diz o senhor deus de israel a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o último dia em que o senhor de chuva sobre a terra pronto pronto encerrou quando eu encerro aqui aparece um novo clipe de áudio que automaticamente eu vou fechar essa janela e se eu correr aqui ó vai aparecer voiceover olha lá beleza bem nessa parte do texto ó se eu der play olha só o que acontece por deus de israel a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o último dia em que o senhor de chuva sobre a terra beleza muito tranquilo de fazer também dessa maneira então pra resumir o que você vai fazer é isso tá colocando imagens sobre o fundo aqui né o fundo da gravação tá e aí a única coisa que vai ficar faltando para ficar legal é você tá colocando uma música no fundo então o que eu vou fazer é trazer uma música para cá vou clicar vou arrastar vou jogar aqui na minha timeline uma música que eu achei maneirinha tranquila vou clicar vou arrastar para cá a lá e agora eu tenho um fundo musical também deixa eu reativar aqui se você está aguardando o cumprimento de uma promessa de deus em sua vida eu quero acreditar que você já esteja familiarizado com esse contexto todo aí desse versículo certo então o que eu vou fazer aqui o que você precisa fazer é abaixar o volume do fundo musical tá eu sempre coloco aqui entre menos dezessete menos quinze a menos vinte e quatro vai depender da música se for uma música muito barulhenta e tal aí não aí eu tenho que baixar bastante é um indicativo de período legal então cara basicamente que você vai fazer é isso tá trazendo aqui e depois e tá renderizando agora que você vai fazer é depois de tudo pronto vim aqui em export tá e adicionar aqui esse curie aqui é uma lista de renderização você vai adicionar aqui em curie e depois em contents e aqui você vai estar escolhendo a resolução a resolução ou seja o preset eu escolho sempre esse aqui YouTube 1080 e aqui você vai do lado escolher o local onde você vai estar salvando esse vídeo para depois tá subindo para o YouTube uma vez feito isso colocado o nome direitinho vai vir aqui em Start Sporting clicou e ele vai começar a pré-visualizar aqui ó o seu trabalho beleza bom é isso aí eu espero que tenha sido de bom proveito esse material que a gente fez para você com muito carinho eu sou Leandro Freire e aqui no canal a gente está sempre postando um vídeo que ajuda você a criar conteúdo vídeo com qualidade de verdade tá e os nossos cursos demoram um pouco para sair porque a gente está sempre lançando cursos atualizados a cursos que vão realmente ajudar você a criar um conteúdo interessante que se destaca dos outros tá dos outros vídeos é muito importante que você faça vídeo realmente é profissional vídeo com qualidade você não precisa ter dinheiro para comprar equipamento nem nada você precisa de conhecimento treinamento tá e usar os programas e o conhecimento certo para você tá atingindo esse objetivo que é criar vídeos e atingir as pessoas espalhando a sua mensagem através dos vídeos de maneira realmente efetiva tá eficiente beleza e a gente ajuda você a fazer isso usando programas gratuitos e programas gratuitos e profissionais tá então se inscreve no canal e dá uma olhada na descrição porque tem aí um curso novo que vai ajudar você a fazer vídeos assim profissionais tá a gente tem aqui os seis passos para criar vídeos realmente profissionais tá usando as técnicas de maneira reduzida otimizada otimizada para você estar em pouco tempo atingindo esse objetivo tá você vai dominar as seis até as seis áreas básicas para criar vídeos profissionais tá então não dá bobeira vai lá na descrição e dá uma olhada lá no nosso novo curso para usar o aplicativo no celular e fazer tudo pelo celular tá é isso aí um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau